Tá pausado aqui, tá falando que tá excelente, mas é ele pra voar com o vento não dá, ele não aguenta. E vamos subir aí o Mavic Mini aí, vamos tá fazendo um teste aqui, ele vai sair daqui contra o vento e vamos ver aí o quanto que ele aguenta de vento aí, beleza? Se você é novo aí no canal aí, se inscreve aí, deixa um like, comenta aí, dá sugestões sobre o vídeo e vamos ver aí o quanto que ele aguenta de vento aí, tá? 97% e vamos sair contra o vento aí, beleza? Ele tá... vamos deixar no modo P aqui, Cine Mode P, vamos lá, vamos ver. Tá ventando. Aqui. Eu vou contra o vento. Olha. Deixa eu arrumar aqui a imagem um pouquinho. Aqui tá muito escuro, vou dar uma clareada aqui. Pronto. Aqui tá bom, dá pra ver já que tá ventando bastante. Ó, tá vendo? Até dá pra ver as folhas ali. Ó. Tá vendo? Tá ventando bastante. Vamos subir ele e vamos contra o vento. Vamos lá. Ó, ele tá brigando bastante contra o vento, ó. 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 Eu tô aqui no sul. de minas e a rodovia fernão dias aqui a cidade de cambuí e eu estou bem aqui atrás já vou vir aqui eu tô lá naquela torre lá tá vendo aqui vai vir que vai vir uma beleza tá vindo a 27 km por hora 28 tá vindo rápido 28 já tô ouvindo o barulho dele tô ouvindo ele ali em cima aqui tem uma torre deixa eu parar perto da torre aqui passei o vaso aí tirando tinta cheguei até ali e aí eu já volto vou até perder a minha casa ali e o vento tá falando tá forte deixa eu já virar ele contra o vento aqui agora e vamos ver agora agora ele vai suar para voltar deixa eu abaixar a câmera aqui para ficar melhor eu tô aqui ó vamos erguer um pouquinho mais até 100 metros tá bom vamos ver pronto vamos ver agora quanto o vento lá em cima deve estar ventando muito tá indo lá contra o vento mas tá indo brigando tá indo bem devagarinho e tá alto e ainda tem uma velocidade de boa ventos fortes aqui é a Fernão Dias chegando já em cima da Fernão Dias tá bom não vou muito longe não porque vou trazer ele já abaixando então aí estabilidade da aeronave tá dando um montão de interferência de sinal aonde que eu tô a torre aí um pouquinho de lado aqui vamos trazer ele agora vamos trazer ele abaixando e aí vem mais rápido e agora que vai vir bem que vai tá a favor do vento e aí 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 Minha casa é ali, tá vendo aquela casa amarela? Minha casa é essa daqui. Minha casa ali, a do portão verde ali é minha casa, vou indo aqui um pouquinho, aqui a escola, vou até perder a escola aqui, depois eu já volto. Aqui tem a escola. Até aqui tá bom, daqui eu volto. Aqui tem uma casa. Na rua da minha casa aqui. Tá dando ventos fortes e vem vindo lá. Sai bem aqui perto da torre. Aqui já chegou. E é isso aí. Depois vou fazer um teste legal aqui. Deixa eu ver. Então pessoal, é isso aí ó. Pouzeiro aqui ó. Tava com uma sarrajada, ainda tá ventando bastante ainda. Minha bike tá ali. E pousei ele aqui e graças a Deus aí não tive nenhum problema com o vento não. O capê tá falando que tá bom, as condições tá boas. Abri o aplicativo Avela e voei normal aí, beleza? Se vocês curtiu o vídeo aí, se inscreve no canal aí, deixa um like e comenta aí. Pra gente possa tá fazendo outros melhores aí, beleza? Abraços. Até o próximo. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.